Os jogos MMO são amplamente populares entre jogadores que buscam uma experiência imersiva em histórias complexas e bem elaboradas, além de uma interação em tempo real com outros jogadores online. E aí, terráqueos, tudo jóia? No vídeo a seguir, você vai conhecer os 15 novos jogos de MMO com datas previstas para 2023 e além. Então, se você quer conhecer eles, embarque nessa jornada comigo, porque o vídeo está só começando. The Queenfall é um MMORPG de fantasia que busca proporcionar uma experiência altamente personalizada ao jogador. O jogo oferece uma ampla variedade de histórias envolventes que vão desde o confronto com deuses monstruosos e a crescente guerra civil entre as terras até a interação com dezenas de personagens únicos, cada um com sua própria história profunda para ser explorada. Além disso, The Queenfall apresenta um forte foco na personalização do personagem, permitindo ao jogador criar uma aparência única e escolher uma profissão que moldará sua jornada nesse mundo em um vídeo cheio de fantasia. A Ashfall apresenta semelhanças com a franquia Fall World, caso você esteja familiarizado com essa franquia. Neste jogo, uma inteligência artificial assumiu o controle e lançou ataques nucleares contra a humanidade. Agora, após a remoção dos destroços, resta apenas uma casca do que costumava ser nossa vida anterior. Cidades antes prósperas estão em ruína nas terras devastadas e os sobreviventes da humanidade são obrigados a procurar quaisquer recursos que tenham restado e lutar para retomar a posse da terra. No entanto, este novo mundo é tudo menos estável, com outras facções humanas vagando pela área, bestas mutantes, robôs e outras criaturas tentando assumir o controle dessa nova ordem mundial. A questão é, você conseguirá sobreviver ou será uma vítima do deserto? E no dia 5 de junho teremos uma nova DLC em The Wild Scrolls Online que se onde os jogadores vão ver uma nova aventura na península de Telvany. Neste local, será possível aprender sobre um segredo oculto do príncipe Daedrake, que tem o potencial de desvendar a própria realidade. Além disso, haverá novas áreas para explorar, uma trama emocionante e, segundo rumores, um novo diretor juntamente com companheiros arcanistas. Se você é um admirador de The Walls Crows Online, este é apenas mais um capítulo que deve estar em seu radar para manter a ação até que, finalmente, tenhamos o próximo jogo principal da equipe da Bethesda. Ambientado em um mundo pós-apocalíptico, Wayfinder é um MMO de ação free-to-play que, após uma grande batalha, resultou em perseguição aos deuses e o mundo começou a se desintegrar. Em busca de recursos restantes, a sociedade se deteriorou e poucos sobreviventes lutam para restaurar a paz e a estabilidade. O jogo apresenta um combate em terceira pessoa rápido e emocionante, com o jogador tendo a liberdade de escolher a forma como o protagonista entra em combate. Ao progredir em várias missões, habilidades serão desbloqueadas e itens poderão ser descobertos ou criados para aprimorar ainda mais o personagem e preparar-o para os desafios à frente, como em outros MMOs. Sabemos que o desenvolvimento de Ashes of Creation vem ocorrendo há bastante tempo, né? Considerando o extenso período de criação, é justo que o jogo prometa muito e ainda tenha de conquistar seus admiradores. Um dos atrativos é que o universo de Werra está sob sua tutela, podendo ser moldado e transformado segundo sua vontade. Haverá vasto espaço em todo o reino para que você exerça sua liberdade, o que causará efeitos em cadeia por toda parte. Você poderá, por exemplo, contribuir para o início de uma guerra ou tornar-se o governante de um reino, ou por outro lado, poderá optar por se dedicar ao comércio e construir sua vida dessa maneira. Lamentavelmente, é possível que você já tenha ouvido falar sobre o adiamento do jogo Tron & Liberty, que ocorreu mais uma vez, gerando questionamento dos jogadores se ele realmente será lançado algum dia. Isso é especialmente preocupante, considerando que não é a primeira vez que o lançamento desse jogo é postergado desde o seu anúncio há anos atrás. Curiosamente, o jogo nem mesmo deveria ser chamado de Tron & Liberty. Originalmente, era concebido como o próximo título da linha de jogos Lineage, mas acabou adquirindo sua própria história e identidade. Apesar dessas complicações, ainda há boas expectativas sobre o potencial do jogo, como um MMO medieval, embora somente saberemos ao certo quando ele realmente for lançado. O jogo Life Beyond é incrível e utiliza tecnologias como blockchain para possibilitar que você crie sua própria realidade dentro do jogo. O objetivo é que você possa personalizar sua experiência de jogo de acordo com suas preferências. No jogo, você estará em um mundo alienígena onde terá total liberdade para traçar seu próprio caminho, e você poderá explorar e desbravar todo o universo, além de enfrentar as nono-infecções que ameaçam a paz. E uma vez que você domina o território, é possível remodelá-lo e torná-lo algo ainda mais especial. Você pode trabalhar em equipe com outros jogadores e governar juntos para criar um paraíso naquele lugar. Embora o nome possa sugerir o contrário, o BitCraft está fortemente concentrado em oferecer aos jogadores um mundo verdadeiramente aberto, onde eles possam construir áreas ao seu redor e a si mesmos, em qualquer nível que desejarem. De fato, a equipe está até mesmo buscando criar um novo tipo de MMO através desse título, enfatizando a liberdade incomparável que permite que você transforme esse mundo em seu próprio playground pessoal. No entanto, é preciso ter cuidado, pois outros jogadores também estarão competindo pelo mesmo espaço aqui. Se você busca o poder de seres ultra elevados em universo, fique atento ao lançamento do jogo Star Keepers nesse ano. Nele, você assumirá o papel de um astral, capaz de explorar diferentes universos e afetá-lo de diversas formas. No jogo, é possível utilizar seus dons para se tornar um guerreiro ancestral e enfrentar grandes ameaças, ou ainda, alinhar-se com certas entidades para influenciar os eventos ao seu favor aqui. Se você notou que Duny tem recebido muito hype desde o lançamento recente do filme, você não está sozinho. Além do jogo de estratégia já existente, agora há também um MMO a caminho, ambientado nesse universo, chamado Duny Awakening. O jogo será ambientado em Arrakes, o cenário principal dos livros e filmes, e no entanto, a história não seguirá exatamente o que foi apresentado anteriormente, pois explora novas possibilidades dentro desse universo. Isso provavelmente se deve à configuração de MMO do jogo. Mais detalhes serão divulgados em breve, e muitos provavelmente estarão ansiosos para experimentá-lo. E SoulFrame é o mais novo projeto dos mesmos criadores de Warframe, um MMO extremamente popular que continua crescendo até os dias de hoje. Dessa vez, eles estão se aventurando em um mundo de fantasia com um foco maior em combates corpo a corpo, em vez de oferecer mais de 500 armas de ficção científica, como é o caso de Warframe. Embora a equipe ainda esteja mantendo muitas informações em sigilo, sabemos que o jogo apresentará um mundo vasto e imersivo, pronto para ser explorado pelos jogadores. Além disso, a equipe por trás de SoulFrame tem um histórico comprovado de excelência no desenvolvimento de jogos, o que sugere que podemos esperar uma experiência de alta qualidade quando o jogo for lançado. Os entusiastas familiarizados com o P.F. Apesar do original encontrarão perfeita adaptação em sua edição de número 2. Isso se deve à colecção contínua da história principal do P.F. Apesar 2 com o primeiro título, e ainda permitirá que os jogadores retornem ao conteúdo anterior sem se sentirem desorientados. A equipe de desenvolvimento do jogo alcançou uma notável proeza em seu gênero com o primeiro P.F. Apesar 2, através de contínuas atualizações de conteúdo, expansão de recursos e melhorias para os jogadores. Dessa forma, tendo em vista o grande sucesso do primeiro jogo, é provável que a sequência siga nessa mesma direção. No jogo Camelot Unshined, você terá a oportunidade de se juntar um dos três reinos distintos, cada um com suas próprias ambições e estilos, e trabalhar para levá-los à grandeza. Além disso, as cidades e vilas presentes no jogo serão principalmente construídas por você, permitindo que você molde o ambiente e veja-o crescer diante dos seus olhos. Depois disso, será sua responsabilidade defender o que construiu e enfrentar os outros reinos para expandir as fronteiras em nome de seu rei e nação. O objetivo do Play 8 é reinventar a experiência de jogabilidade de atiradores, em que cada jogador assumirá o controle de um exoesqueleto equipado com armas e habilidades únicas, personalizáveis de acordo com as preferências do jogador. Conforme apresentado em um trailer, o jogador iniciará o jogo dentro de um exoesqueleto, sem conhecimento de sua localização. Dado o fato de que muitos outros jogadores estarão buscando o mesmo objetivo, o jogador terá que enfrentar uma ampla variedade de ameaças. O enredo do mundo de atiradores de exoesqueleto é bastante complexo e perturbador, e será necessário jogar para descobrir o que está acontecendo. Bem-vindo ao mundo de Terminus, um lugar onde lealdade e traição são comuns, e depende de quem você serve e do que pretende fazer. O jogo é imenso, tão vasto que é possível perceber que o próprio ambiente tem uma história. É importante prestar muita atenção a tudo que acontece ao seu redor, para poder compreender o conhecimento e a história dessa terra por aqui. Ao viajar, será necessário fazer amigos para enfrentar ameaças maiores e mais poderosas. No entanto, é preciso ficar atento a quem você despreza, pois seus inimigos podem ter aliados próprios. E Chrono Odyssey é um game com temática medieval típico de fantasia, no qual os jogadores travam uma batalha contra os deuses. Embora os detalhes sobre o jogo possam ser um pouco escassos, visualmente ele é impressionante e estava previsto para ser lançado em 2022, mas isso não aconteceu e estamos aguardando mais informações. Assim como outros jogos nessa lista, esperamos que em 2023 sejam divulgados alguns novos detalhes oficiais sobre o jogo e seu possível lançamento, para que não fiquemos sem notícias novamente. Agora desce aí nos comentários e diz para a gente quais são seus jogos de MMO favoritos. E se você curte jogos de mundo aberto, vou estar deixando outro vídeo aqui na tela final para vocês estar conferindo esses lançamentos lá também. E se gostou do vídeo, não deixe de apoiar o canal deixando aquele like maroto e ativar as notificações para você não perder nada aqui. Desde já, meu muito obrigado, um forte abraço e claro, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho